Surpreta, m******a! Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como é o nome do boy mesmo? Do Gapin Dragon? Gapin Dragon Gapin Dragon, então tá todo mundo com uma mais zero, vamos zoeirar o esquema Pra quem não sabe, foda-se O que é isso, amigo? Calma Tá todo mundo aqui, mas você tem que começar o Ht, não foi mandar o pau no cu da galera nervosa, né amigo? Esqueci, que dia é hoje, amigo? Hoje é dia 20 Dia 20 Então, pau no cu do aniversariante Almir Lima, que foi o aniversariante dia 21 de janeiro Então, pau no cu da galera nervosa, pau no cu do Eric Angelo, pau no cu do Pedro Henrique, do Matt Kenway, do Chefe Touro, que é amigo do Richer Pau no cu do Thiago, que é irmão do Lelo 1120, pau no cu do Arthur Lopes e seu amigo Herbert Ribeiro, pau no cu do... da Fátima Feitosa, que é... Pau no cu do Daniel Cunha, pau no cu do Marcelo Albuquerque e pau no cu do Commander Chip, que é amigo do Moisés Gamer Ô Miogon, vamo lá, vamo embora, vamo pra marotagem E ó aqui galera, vocês que tô começando a jogar o Dark Souls 1 agora, não tem Mega Mundo, quem quiser farmar uma unidade, o lugar é aqui, na rataria Bate, bate, saca de pau, saca de pau Amigo, tá foda, caralho, o HP do Rob não desce não É, rapaz, doerra é sem limite Caralho, daí eu acho que a gente tá batendo aqui, eu tô sem estamina e rap... Vocês não trouxeram... Nenhum mata-rato Pô amigo, tem que ter uma ratoeira pra mim Bate, bate todo mundo Ganquei, ganquei, ganquei A única coisa que a gente pode acrescentar na jogatina, é um gol de Pine Resin A gente chegou a conclusão, o Negroso Pediu a... A clemência da senzala Aí o Capitão do Mato cedeu Pô amigo, senão a Ramazel não dá XP, amigo Pô amigo... Eu já dei 45 porrada, o rapaz vivo, morreu Caralho Bicho me deu, mata o rato, caceta Pera aí, pô, vou usar um negócio que eu tô envenenado Tá tendo? Porra Bruno parou pra falar o WhatsApp aqui, qual foi? Eu tô envenenado, pô Bora amigo, vamos por aqui, ó Envenenado é turbinado, amigo Pô amigo, você... Não sei por lá, amigo, esqueceu O carro aí foi, velho Não, viado Eita pô Eita pô Ô Jorge, teu microfone bugou, velho Alô 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 Alô, alô, alô Alô, alô Caralho, tu morreu, fogão Não, não, eu fui, ela foi pular no negócio, velho Só que eu pulei no R3 Que é, não dá pra um puro Caralho, é muito burro, viu, velho Tá me ouvindo, tá me ouvindo Agora fudeu Olha, fudeu porque os ratos tão bufados, tá ligado, né? Porra Tão bufado, agora? Ué, os ratos tão zoeiros, então vem pra cá Corre É, amigo Corre, filho da puta Sai daí, caralho Tá bomba da peste Sai, amigo Papeta do céu, o bicho me deu O meu irmão só O meu filho da peste Sai daí, caralho Vou morrer pra esse rato, porra Corre 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 Como é que eu vou correr, filha da puta O rato tá na minha frente Opa Sabe que esse corredor é pequeno demais pra nós ver, rapaz Caralho O rato tá zoeiro aqui Irmão Eu vou morrer Que morrer sou eu O rato tá dando Meio HP Meio Viado Matei Ô, Jorge Teu microfone tá meio zoado, velho Na moral O que é que você tem microfone? Eu tava Eu tava na live sábado Eu tava na live sábado Ramone tava reclamando Ou seja, eu tava reclamando que o microfone tava alto demais E agora Seu microfone ele tá meio que como se tivesse com um catarro na goela, tá ligado? Ah, ah, ah Vou morrer Sai daí Se eu trocar de microfone, tu vai dizer que tá baixo Mas muda aí, vai, muda aí Eu vou morrer, velho Caralho, tu sabe ir pro Gapin Dragon, Bruno? Não, amigo, todo mundo sabe ir pro Gapin Dragon, tu não sabe não, é? Eu não sei não Eu sei Porra Cabeça, velho Cara, levou 70% do meu HP Rapaz, tu tá querendo brincar aí com os bichos aí, tu é doido, é bicho O mago Mata o mago O mago O mago é zoeiro, meu amigo Sim Não dá não, o mago tem que deixar vivo mesmo Ah, então vambora Vambora, mas tem um mob aqui, ó Ele não tá deixando eu passar Pera aí Filha da puta, não deixa eu passar Isso é arrombado e tem um HP do caralho É a mesma, mata ele Como é que eu vou matar desde que eu tô batendo, velho? O bicho tá parecendo um boss Morri Aí, Bruno Parabéns, amigo Você Você é nosso herói Rapaz, o bicho não morre não, caralho Ó, eu vou trocar de fundo Tá ligado daqueles... Ei Tá ligado daqueles mob do Vagrant Story que fica lá o... A estátua pro cara ficar batendo Pronto, é a mesma coisa Pô, morreu finalmente Esse negócio de arma mais zero não tem condições não, bicho Pô, amigo, já? Nem jogou direito? Tá me ouvindo? Pô, amigo, agora ficou sensual Pô, velho Pô, você que tá... Sempre que tá sapo ao seu redor Mas ficou baixo pra caralho Eu disse pra você que esse fone era baixo Fudeu, eu caí no buraco Caralho Fim merda Então muda de fone de novo Porque eu fiz merda aqui Já tô fudido, já Mude de fone, vai, mundo Caralho Eu tô no lugar não tem sapo pra cacete, velho Eu vou ficar aqui na bolsa Mude de fone, Jorge Tá uma merda isso aí, velho É mais fácil aqui Pera aí Que isso, né? Tá parecendo uma sinfonia de sapo Sapo... Sapo uma porra pra cacete Meu amigo, muda a porra do fone logo, doido Eu vou morrer, porra Eu vou largar isso aqui Então foda-se Não Eu não sei nem onde é que eu tô mal Eu tô perdido em déficit, velho Onde caralho que eu tô, velho Me perdi Ó que doideira Ó, tem um... Meio mundo de gabiru aqui Só não tá bom pra mim Não tá bom, não tá bom Sempre tá ruim Eu vou morrer Eu sou um filho de rapariga O Kiki invadiu O Kiki é um viado Já chegou como? Já chegou zoeiro Pronto Já, já, já me achei já Agora cadê a porta da portinha pra abrir o... O can... Eita, porra, a lesma caiu Caralho, que queda de frame miserável, velho Meu irmão, não dá pra ver Agora eu tô Pronto Você tá morto, né? Claro Você ficou enchendo o saco pra eu trocar de fone Então vai se foder, amigo Rapaz, eu quero saber daqui Ai meu irmão Que rato chato da porra Você matou o Kiki, amigo? Amigo, o Kiki invadiu Chegou um rato maluco Quero me matar Deu uma peste Não tá bom não pra mim não Morri Morri não Tô poison Uma grande merda Tá poison ou tá câncer? Ah, pô, eu tô poison Não é câncer Se eu tivesse câncer eu tava morto Ah Caralho, cadê o item de poison que não existe, velho Tá logo no começo É uma merda mesmo Olha Volte com a bonfire Eu? Não, eu não tô com a bonfire não Fila puta Tenha calma, amigo Deixa eu abrir o atalho aqui Pra ficar um negócio mais zoeiro Mais radical Que o Kiki... O Kiki quando vier Ele não vem brincando não Ele vem zoeiro Você matou o Kiki? Não, eu tô querendo achar a merda da porta Achei Você fugiu do Kiki Você é um covarde Eu não tô... Eu quero achar logo a porta Pra deixar perto da bonfire aqui, velho Você é um covarde, amigo Não, eu vou matar o Kiki agora Só porque você tá falando merda Hum... Você come pilhas Não, amigo As pilhas te comem Jamais Ah, tá Aí você me adiciona Qual é esse vídeo aí que você me adicionou, velho? Que? Esse vídeo aí que você me... Esse grupo que você me adicionou Que grupo? Você sabe Victor Fernandes adicionou você em um grupo fechado Como é o nome do grupo? Admin PVP? Não Caralho! Não tem como matar o Kiki não Que tem uma ratazana perto dele, velho Agora filha da puta vem Quando eu tô com o HP fudido ele vem É um arrombado Mas por que que é minha, velho? O amigo eu tô com o pé dele, mas falhou Tu morreu, foi o nome Falhou, amigo Eu tô pensando que é um... Eu tô pensando que ele é um player normal Caralho! Tiro 17 do bicho, velho Não dá não, velho Não dá não, velho Não dá não Ele dispostou a cabeça Ai, velho Eu... Toda vez eu dou o pé ali Eu tô pensando que vai ser Que ele é... Agora foi É, tô treinando 82 de um player Tá bom pra caralho Olha, começou a dar chiada aí nessa merda Nesse fone de alguém aí Caralho, morri Amigo É, amigo, o Kiki veio boladíssimo Vamo matar Parece que ele tá usando a armadura Ele tá usando a armadura de Atena Que tá perdendo 17 Vamo matar o Kiki Tem que matar o Kiki Tem que matar o Kiki Que ele te invadir em outros locais Pô, amigo Mas pra matar ele tá ruim Tem que ser o Una Rape nele Porque é... Não, nós três vamos lá, velho Vai de gangue A gangue do negro, amigo É... Deixa eu dar um reverse holding Não é amor Não, mas... Você me fez largar o controle pra trocar de fone Que eu foda Bom, rapaz Amigo Amigo é normal, né velho É o destino Mas rapaz, tem uma... Tem uma galera botando sign aqui em Deaths, velho Pra jogar Tem uma galera jogando Dark Souls, né? Pra caramba É, mas bota sign aí, velho Ah tá Tô só no aguardo, mano Cara, esse WhatsApp... Bugha demais, mano Tem WhatsApp buga, velho Não Porra Acho que é só no iOS que tá rolando isso Ah... Tô saindo e sumiu, Bruno O que tá de novo? Porra, velho Isso é uma merda Achei Summonando Cadê a tua, Jorge? Tá na parede Procure na parede, hein No mesmo lugar de sempre Amigo, por que você de hoje não compra um fone decente? Pelo menos aquele que dá uma voz legal Só você reclama, velho É, né, velho Porque qualidade é tudo, né? De vez em quando Só você reclama do fone É, foda-se Eu reclamo mesmo E acabou Vou chamar o meu amigo Eu botei uma conversa com você Não, amigo Você pode sugerir uma pessoa pra você reclamar? Não, amigo Deixa pra lá É você que tá terminando? Sou eu É nóis Sugira não Deixa ele quieto Deixa ele dormir Na hora dessa ele tá tomando café Hahahaha Amigão, galera Obrigado, senhor, por este pão Ô, amigo O Greg Pit morreu, amigo Ô, amigo Um cara invadiu, amigo Opa Tá tudo... Tá tudo uma merda aqui, velho O cara corre o mais velho Não, deixa eu pegar ele, amigo Bota lá Oi Cadê o Bruno? Já tá aí? Tô chegando Ó, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Você tá só... Ele tá porra! Ele tá porra! Vem Sai daí, sai daí Que ele vem... Ele vem queridado e gostoso Sai daí, jovem Sai, porra! Deixa ele vir pra sala, ô idiota! Vem pra sala pra quê? Se eu vou... Vou machucar ele agora Pra gente sobrar ele aqui Ele vai usar a humanidade Vai não Quem ele pega ele não invasou, velho Ele tá correndo Ele vai correr, ó Filha da puta Puta porra! Ah! Que arrombado, caralho! Que é isso, velho? Paguei! Mota o como, hein, caralho Ah! Vecha! Ô, amigo Esse negro é astuto, hein Boa, vamo Boa, amigo Desce aqui Agora Eita! Tem que descer aqui embaixo Falta só matar o... O nosso brother O Kirk, né? É! Ah, tá! O Kirk... O Kirk... O Kirk... O Kirk Kirkoso Essa ratazona aí não vai matar, não? Não, amigo Deixa esse rato aí Ele não fez mal a ninguém Tá preso Abaixo do bichinho tá preso Poxa, qual é, senhor? Você que vazou, velho Alguém caíram Bugou aqui, velho Eita boba Caiu no lugar... No pior lugar do mundo Por que foi pra ir, infeliz? Porque tem que chamar o Kirk, né, viado? Tem que ser um lugar específico Ele invadir Ah, sim E não mata os ratos, não Você? Larga o barril aqui Tá certo Obrigado, amigo Amigo, a vida é assim, amigo Vou saber que sempre posso contar Com a sua participação Ó, aí O Kirk chegou, ó Agora vamo, vamo embora, vamo embora Sai daí O Kirk vai ao nosso encontro Ele vai ao nosso encontro Olha aqui Ele tá aqui Ele tá aqui, ó Corre daí, amigo Deixa o rato pra lá e vem pro Kirk Não, já corri do Kirk e do rato Agora deixa o Kirk chegar Ele tá voando, velho O rato tá voando, vai matar Eu vou usar o HP, amigo Usa Obrigado Usei, usei Bora, amigo Vem pra cá, amigo Agora tem sapo aqui também, velho Amigo, tá ruim, amigo Tem dois ratos aqui Não é rato não Essa porra parece um cavalo O Kirk tá aqui, amigo Comigo aqui Qual foi? Isso Valeu Obrigado Vou levar o Kirk pra aí Essa porra tá parecendo um rato Mangalaca Machadão, amigo Caralho Que rato grande Da porra Perdi 50% do HP, amigo Amigo, esse rato aqui Tem procedência, não Esse rato malha, amigo Porra, amigo Ele tomou way Caralho, velho Amigo, o Kirk Agora o Kirk vem Mas ele não vem Ele não vem sozinho, não É, nunca vem sozinho Olha Ele é esperto Ele não vem pra cá, não É, o filho da puta Eu vou até usar Um gold pine aqui Só pra deixar mais zoeiro o bagulho Porra, velho Se ele não vem pra cá Eu vou até ele Só pra deixar de ser otária Viu só? Ele aceitou a provocação Pega o rato Pega o rato, caralho Pega o rato, pega rato Eita Vai, mete no pau Mete no pau Mete no pau Ai, caralho Sai daí, amigo O bicho vai me pegar Sai, caralha O Kirk me acertou, velho O Kirk me acertou Meu HP, como é que tá? Se o rato me acertar Eu morro Imagina o Kirk Kirk Hammer Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Caralho Caralho Rapaz Eu não acredito que tu morreu, velho É um filho da peste, meu irmão Eu disse pra você que o Kirk me acertou, porra Capiroto Velho Tem 200 atos aqui Eita Oh, meu 47 no backstab Só na marotagem 47 no backstab Só na marotagem Vou matá-lo, vou matá-lo Vou... Vou zoeirar o... O Kirk aqui Eu matei Eu sou foda Spam Spam de katana é o que há No universo Vai, viado Morre logo Eu não vou morrer não Vou voltar pro Abunfire É mais fácil Não, bota saindo logo aí Eita, porra Eita, porra Porra, bateu uma sede agora, velho Foda Maledinho Não, amigo Já voltou, amigo Eu tô voltando, amigo Bota saindo Que o pai tá chegando aí Não é pra ele Não é pra ele Vou dar o seu leite quente Que conversa é essa, amigo? Que besteira, amigo Chama o rapaz lá Que tá tomando um café Não, amigo Deixa ele levar Eita que ele tá cocinando Bota saindo, porra Já botei, porra Deixa eu dar um Kindle nessa manfalha aqui Eu tenho uma humanidade à toa Aqui, né, velho Então, dá um Kindle É bom, né? Pô, amigo Isso é bom, né? O cara queria provar Que correr mais rápido que o trem Deu certo, não Pô, amigo Esse cara tá meio doido, né? Depende do trem Se for aqueles Mad Maria Maria Fumaça Dá pro cara correr Agora se for um Um trem Tipo um trem bala Aí é meio complicado, né? Tá vindo aí, Bruno Ainda não Já chamei, já Tô sumando o Jorge agora O cara correndo na linha do trem A tentar provar que corria mais rápido que o trem Tropeçou, caiu, o trem passou por cima Radical esse cara, né, amigo? O cara é foda, hein? Era pra ele... Quando ele chegou no inferno Era pra ele levar um burro do capeta É No céu tem ferrorama e morreu Cadê a sign, Bruno? Bota de novo aí Rapaz Vou botar a minha de novo Bota a sign, amigo Bota a sua, não Rapaz, acho que eu vou sumando um cara desse aqui qualquer, velho Cadê, amigo? Só pra... Só pra ver ele se foder no boys É O cara... O cara tá com a sign em cima da tua, velho Tô sumonando aqui, Bruno Vou tomar água na pia aqui do banheiro Vou nada pra cozinhar e beber água Pô, geladinha, amigo, ó Ô, amigo, tá sendo sumonando aí, Bruno? Ainda não, velho Tu vai falhar Tu tá meio imundo Tu tá meio imundo, hein? Puxa, a culpa é minha A culpa é sua, sim A culpa é sua, sim Eu vou chamar esse porco aqui só pra ele se foder no boys Pô, brincadeira, pô Pô, amigo, você não tá vindo aí Vou botar essa porra de novo Tá mais pra trás Você parece que tá combinando com o cara No mesmo lugar Tô sumonando um cara aqui Se ele vier, vamos deixar só ele se foder com os ratos Vamos deixar ele jogar com os ratos Hum Mas ele vai dar hit kill nos lados, pô É, né? Agora alguém tem que lembrar que não sei se a armadura dele deve tá mais de aí não Deve tá mais cinco, mais seis, por aí Mas a arma dele tá upada, deve tá upada, né, velho? Deve tá usando a late night, mas vai se foder do mesmo jeito Uma dark night sword Mas vai dar falha Bem pra hora que der falha Até lá, deu falha Cadê tua sign quando não tá aparecendo? Tá aparecendo não? Tá apareceu, apareceu, calma Tô sumonando Pô, agora foi Agora vai, amigo Agora, agora a gente pode ruxar, né? Não, não tem mais nada pra fazer É, né, amigo O problema é acertar o caminho, que eu não sei essa porra Pô, amigo, é só seguir o pai Você não vai dizer que um cara envolveu um viado Caralho Deixa eu mudar logo a principal aqui O cara vem dali, ó, o cara vem dali, ó Relaxa aí, Jorge Cadê tu, hein, bicho? Eu tô aqui, velho Já tô aqui embaixo Vem descendo aqui Porra, velho Tem uma meleca aqui, meu irmão Vem no... Não, mano, mate não Essa porra, demora pra caralho pra morrer Sim, mano Você não tiver arma de fogo Tá no meio do caminho, velho Cadê o cara? Cadê o negócio? O cara tá ali, amigo O cara tá ali, amigo Porra Quer dar ponto de dar? Olha ali a ponto de dar na cara do seu cu Na cara do seu cu Ele tá alagado pra caralho, velho Não tô nem vendo o personagem do cara Porra Que putaria nesse corredor aí, viu? Cadê o cara, hein? Amigo, eu só sei que ele dá um zido que pega em mim e tá foda, né? É, ele tá alagado Ele já percebeu que o dano é ridículo Ah, ele tá achando que eu não vou usar o HP Ah! Ele simplesmente acha que eu não vou usar o HP, qual mais é? Meu, meu, amigo Tá, vamo nessa Bora, amigo, bora, amigo Vamo tentar aí agora, né? Porra Agora chega, porra Oi? Onde? Rapaz, desce o negócio, rapaz Cadê o Bruno, velho? Siga a gente Tá aonde, Bruno? Qual é a ser a... Ah, tô vendo que é o cinto Caralho, menino O cara tem que tá... É ser o teu babá, é? Pô, amigo Calma, velho Pô, amigo Aí também é foda Tu já já gastou com duzentas vezes Tá muito nervoso Vou chamar o meu amigo pra recalcular Não, amigo Deixa ele pra lá Você vai me ver mais nervoso ainda A brodagem dele não é considerável, não Esse bicho tá... Porra Deixa esse rato vivo aí, velho Alvo, meu irmão Corra Pra que matar rato? Deixa o bichinho aí, não fez nada com ninguém Não, ele tá fazendo comigo, me batendo É, porque você foi querer dar no bichinho Queria um barco Esse bicho tá desconsiderando o nego Nego é cabeça de gelo Eu queria comprar um barco Acende um pra nós fumar Essa música escuta pra caralho Comprar um barco Um barco Eu vou me matar Eu vou matar Apece chata aí, amigo Olha, o cara chega a primeira vez aqui A ver o jacaré Diga, vou matar A quando o bicho vem Vem como? Chega vem zoeiro Olha, se liga aí que deve ser retiquinha essa porra, hein. No mínimo. E no máximo. Rapaz, aí não dá não, amigo, ele fazendo isso. É meio que 325, viu? Ô, tá bom pra caralho, hein. Quem, quem tá usando magia, hein? É o... Ah, você não matou o... Ai, tu mago. O mago, fudeu. Se ele bufar o boss, deu o caralho. Amigo, vai dar não. Vai dar não. É só usar o gol de pá de resim aí, caralho. Eu já usei, meu amigo. Não tô nem arranhando o bicho, velho. Mas bata no bicho de qualquer jeito. Eu tô batendo aqui, tô tendo 91. Olha, o mago me deu um hit. Filho de rapariga, velho. Filho da puta. Jorge, usa o... O mago? Que mago? O mago que eu ia matar... Lá em cima, lá em cima. Não. Ô, Jorge. O que tá indo? Tá fazendo o quê? Porra! Esse bicho não para não, é sapo, é? É, não vai parar não. A magia dele é infinita. Não, é o... Será o... O Gapin? Não para de pular. O Gapin Dragon tá zoeiro, amigo. Eu tô mais zoeiro ainda, porque eu tô quase morrendo aqui, ó. Arranca o rabo dele. Sim. Se Deus abençoasse com o hit maroto. Porra, amigo. Tá ruim, velho. Irmão, Jorge, atira naquele mago, velho. É, amigo. Você é o negro que tem flecha. Você é o negro insolente. Posso tentar, posso tentar. Acerta. Vai, usa o God Pie aí, amigo. E bota lá foder no bicho. Que tra 25 não dá, não. Ó, vou atirar no bicho. Eu presto atenção no... No Gapin. Vai, atira... Eita, bomba da peste! Atire no bicho, vai, amigo. Vai lá. Não, não, não. Dá não, velho. Sério, com a mão mais zero não dá, não. Calma, amigo. Nem começou o bode direito. Eita, porra. Sai, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, caralho. Vai, vai, amigo. Vai, amigo. Eu tô tirando dano dele aqui. Eu tô batendo pra caralho. Vai, trai ele aí. Calma. Olha. Ixi, morreu, velho. Morri. Eita, bomba da peste, amigo. Ai, ó. Rapaz, tu também é um imundo, viu? Vai tomar no cu, velho. Eu quero jogar com vocês. Eu quero jogar com vocês. Eu quero ajudar. Ajuda do caralho. Sai, sai daí que deu merda. Deixa eu usar um gol de pain aqui que não tá bom, não, velho. Eita, bomba da peste. Quase hit e kill. Jorge, porra. Mata o mago. Eu tô tentando. Mata o mago que tá perigoso. Ele tá me apertando. Não deu muito certo isso aqui, não. Tá perigoso, amigo. Filho da puta, velho. Filho da puta de igual eu. O bicho me deu quase hit e kill, velho. Eita, bomba da peste. Pois é, levei uma dessa e depois o mago tirou o resto que sobrou. É normal. Geralmente é assim a amizade dos bichos. O mago tá bufado, mim. Fudeu. Amigo. Tem que ver o boss aqui que não tem HP no mundo que dê jeito. Distraia ele, distraia ele. Rapaz, eu tô batendo, amigo. Eu tô fazendo o possível. Mas tá ruim, mas tá ruim pra caralho. Ei, morro, velho. Vamos botar um aromar de cinco, pelo menos. Pronto, o mago já foi. Pronto, isso é uma felicidade. Agora mesmo tá batendo o boss? Tô indo, amigo. Ô, amigo, ele se armou, amigo. Ele tá com o peito aberto. Cuidado, amigo. Isso daí é uma só. Eu sei, amigo. Eu tô por dentro. De ti. Não, amigo. Que isso? Conversa aí. Bata no rabo dele pra arrancar essa merda. Eita boba, meu amigo. Que atropelo, hein, filho. O bicho me deu uma ajoelhada. Não foi nem nada. Foi só uma ajoelhada mesmo. Pronto, agora o rabo não é... Eita. Rapaz, como peste que ele me bateu, como vi. Ô, amigo. Cuidado aí que ele tá foda. Usa o gol de pane aí que tá ruim. Tô usando aqui. Olha pra isso, velho. Olha que bicho mentiroso. Porra! Caramba, velho. Ele deu um... O primilicou aí. Eu levei um hit, velho. Ele é muito louco, amigo. Ô, amigo. Ele tá zoeiro, amigo. Ó, pulou. Viado. Não é assim mesmo. Mas a gente tá... A gente já tá no jogo. Tô quase morto, hein. Que beleza. Vai, vai, amigo. Bate nele. Bate nele, amigo. Vai virar pra cá. Tá dizendo. Que é. Ele só virou pra olhar. Quem é que tá me batendo? Cuidado aí. Que imundo aqui. Cuidado com esse forró dele aí, viu? Se você arrastar a pé dele, tá bom não, viu, amigo? Bate, amigo. Bate, amigo. Cuidado que ele vai andar agora. Ele vai... Não, vai voar. Vai voar. Fudeu, fudeu. Eu vou morrer. Ele não voa. Ele pula. Sai daí. Sai daí. Eu tô tentando, né? Mas aí tá ruim. Ele vai atrás de você. Porque ele gostou de você. É, ele é assim mesmo. Geralmente as pessoas tendem a gostar muito de mim. É? É. Eu saio bonito. Você tem um corpo lindo. Ainda bem, né, amigo? A pau eu tô apanhando do vento, velho. O bicho mete pra caralho. Ele arrasta o pé no chão e me dá dano. É uma porra mesmo. Bate nele aí agora que ele vai correr e cantar. Como é que eu vou bater nele, caralho? Que eu tô usando HP no mesmo. Ah, ele não correu, não. Fudeu. Rapaz, eu tô com seis, mano. Ah. E eu usando mandado e ficando espantado porque eu tava com mandado no cartel. Amigo do cara, o bicho não quer morrer, não, velho. O bicho tá se recusando a morrer. É, o HP dele é ruim de ser, velho. Mas contou o HP dele, né? Apaga a pedra, chegou na metade agora. Calma, filho, eu vou matar ele. Saca-lhe pau, saca-lhe pau. Sai de aí, sai de aí, sai de aí que ele tá zoeiro. Ele vai se virar radical. E é capaz de pegar, eu não devido nada. Dei uma viradinha. Dá uma viradinha. Aí, chudão. Olha o forró, olha o forró. Calma, calma. Eita, capeta. Olha, rimou. Eita, capeta. É, amigo. Fiz agora. Uh, sai daí, amigo. Ih, lá se pega, hein, tio. Eita, porra. Ô, cara, tu tá absurdo, velho. Eu fui trocar o canal aqui, filha da puta, pra ver se tem bugado a gravação. Isso aí, mundo, sai daí. Corre. Calma, amigo. Corre que ele cansou. Bate. Bate nele, bate. Taca-lhe pau. Fode-lo, fode-lo. Fode-lo. Não, isso aí faz você sozinho, que eu vou aqui. Passa só e quando eu vou... Vai, fode. Fode-lo, alma. O que é isso, amigo? Vai que ele... Vai que ele mordeu o chão. É um jovem da igreja. Não precisa estar falando essas coisas, não. A igreja não virou, amigo. Vai virar. Vai virar. Ele tá flutuando, velho. Que porra é essa? Rapaz, amigo, ele tem poderes sobrenaturais. Caralho, eu morri. Rapaz, eu não acredito. Caralho, como foi que eu morri? Puta que o pariu, velho. Não existe, não, velho. Não entendi nada. Eu tô só indo matar o Kona agora. Ele tá super lagado, então, velho. Fudeu, fudeu. O HP do móvel não tá nem na metade direito. Olha pra isso. Ele me agarrou. Ele nunca me agarrou. O HitKill agora. Eu acho que é... É não, é não, é não, é não. É não, HitKill não. Eu enganei. Que roubo? Ele te agarrou e você não morreu? Não, eu tô vivo. O pai tá zoeiro. Ah, esse jogo tá muito ladrão, cara. É porque eu resisti. Tá acostumado a ter agarrado, né? Não, amigo. Ah, tô sabendo. Esse viado publicou o negócio no meu Facebook lá no Darksou do PVPBR. Os caras me clicaram. Finhada não, amigo. Você acha que eu vou fazer um negócio desse com você? Não. É porque os ADMs do PVPBR estão muito doeros, velho. Deu poder aos caras que ela ficou maluco. É, amigo. Rolou a treta e o outro chega. Tem dois caras discutindo e o outro chega. Qual é o problema aqui? Pô, não. Vai ser o meu. Ah, caralho. Ah, mas eu rio hoje de tarde, velho. Vai ser o meu, pô, de hoje. Pô, porra. Rolou algum post lá. Acho que o cara fez um post de... Fala assim. O cara botou off. E botou assim... Eu tava fazendo o... O cara me invadiu e não sei até onde. E ficou me tacando flecha. Como é que o cara faz isso? Cara idiota, que não sei o quê. Aí o outro falou... Que aquilo não era post de PVP. Aí o outro falou que era. Aí eles começaram a discutir. Aí chegou o administrador. Qual o problema aqui? Chegou o bop. Masarandu, barraba, masarandu. Caralho, o bicho vomitou, rapaz. Que porra foi essa? Quebraram essas armas, amigão. Esse bicho nunca vomitou em mim, velho. Rapaz, porque nunca passei mais de meia hora nesse bicho também não, né? É, não que você fica acariciando ele, ele vomita, amigo, uma hora. Caralho, amigo. Ele agarrou de novo e ele não fez nada. Não esboçou nenhuma reação. Ele só fez agarrar. Eu só matei isso na minha primeira jogatina. Eu só matei ele uma vez. Caralho, eu morri. Amigo. Normal. Ai, que delícia. O segundo abraço você nunca esquece, né, amigo? É, amigo. Quando eu abracei a tua mão pela segunda vez foi um amor da porra. Aí quem tá com você e ela. Não tenho nada a ver com isso. É, amigo, bota a sign aí que eu morri. Botei a sign. Pode botar a 60 agora. Tem que matar aquele mago antes de descer imundo. Não, o mago matou uma vez e ele já tá morto pra sempre. Ele não volta não? Ah, ele não dá respawn não. Não dá respawn não. Olha, velho, vamos botar a arma pelo menos, dá uma mais 15 aqui. Não dá não. Vai tá foda. Vai ficar muito fácil, amigo. Ô, amigo, a arma mais 15 não tá dando, não dá tanto dano, não, velho. Ô, amigo, a gente tá level 50 no game mais 7. Você acha que isso é fácil? Eu faço um salvo. Eu vou botar mais 10. Eu tenho uma mais 10 aqui. Hum, eu sou negro. Eu tenho força da senzala. Eu boto mais 10. Eu fico na escuridão. Eu acerto ele de longe. Vai dar oportunidade aí, velho. Eu me escondo nas sombras, amigo. A gente tá no chão, velho. Tô te sumonando aí, Bruno. Beleza, já foi. O que é que tu quer, Bruno? Bruno quer a humanidade. Não, pô, pode você não roubar, porque negro é... É isso, amigo. Não tenho onde guardar, não, amigo. Eu tô com um negócio cheio de humanidade aqui, amigo. Ele tá com o bolso traseiro dele tá cheio. Não, meu bolso da frente, amigo. O que tá vindo aí, amigo? Como profissional, profissional, eu acabei bem pra caralho. Qual o problema aí? Qual o problema aqui? Dá atenção nos dois, viu? É, amigo. Porra. Os caras estão radical. Tô diferente agora, esse mais 10, hein? Já foi sumonado aqui, Bruno? Já, pô, tô aqui. Ô, Bruno, Bruno já matou o mob, já tá cá embaixo. Amigo, é porque é muita informação na tela. Eu matei um 10, amigo. Sou foda. Ô, amigo. Quem é esse cara, hein? É o Bruno. Esse cara? É o cara que gosta de sentir prazer anal. Só que eu morro seu cú. Dá um cú e pá. Quem é você? Eu sou aquele Bruno que dá um cú e pá, sei que lá. Chupa o rolê mesmo e... Pelo menos não sou aquele cara que gosta de chupar pau dia de sábado e domingo dar o cané. Não, amigo. Olha, chegamos no boss, hein? Pestear todo mundo aí. Tô apertando. Ô, amigo. Cuidado que tá doendo. Um gol de pane aqui. Com amor. Foda que os caras se pôr a comunidade. Demora pra você. Ó, bicho. Quando a gente estiver no artói, velho. Na moral. Na moral, digo eu que o bicho não... Agora ficou melhorzinho a situação. Melhorzinho. Matou. Tirou o rabo de primeira. Vem melhor, velho. Vem melhor. Agora o bicho tá... Sai daí que o bicho tá zoeiro. Pula... Rapaz, ele pulou doido. Pula, pula da estrela. É o pula pirata, amigo. É. Rapaz... Caramba, velho que pega. Rapaz, ele bateu com o Kotoko, velho. Pois é. A história de Kotoko Dragon. Caralho, até a fumaça tá influenciando os hits desse bicho, velho. Caralho, 294. Vamos, irmão. Tá caindo um bocado e tá pulando a boca dele, velho. Amigo, cuidado. Corre, hein. Corre que ele é ladrão. Ladrão sou eu. Tô batendo aqui. Eu tô zoeiro, velho. Eu tô também, ó. Quero nem saber. O bicho parece que não perde HP, não. Filha da puta, não. Corre da peste. Sai daí, velho. Sai daí. Vai bater com a bundinha dele. Cuidado. Amigo, cuidado que ele bate com o Kotoko, amigo. Ele é funkeiro. Ele tá com o Kotoko. Ele quica com a bundinha, amigo. Ele tá com o Kotoko dando o bote. Rapaz, eu tava vendo esse dia o passinho do Romano. Alguém publicou um vídeo no Facebook. Ele vai buscar. Sai do meio aí, rapaz. Você vai tomar o tropeiro. Isso, porra. O que é isso, amigo? Rapaz, o passinho do Romano é muito escroto. E os caras se empolga vendo, velho. Se empolga dançando. Aquela bagulho. Parece que o cara tá com a canela quebrada. Você tá tendo um ataque de a pilha em pé, né? É, amigo, o cara tá tendo convulsão em pé. Eita, porra. Vai vomitar, amigo. Olha a cachaça aí que tu monta. Tá, bobada. Eita, capiroto. Rapaz, eu tô tentando, mas o bicho não deixa. Ele não vai sair desse canto, não? Bugou aí, foi. Droga. Rapaz, deixa ele aqui, ok? A gente tá tentando matar. Morri. Bruno morreu. É muito burro, viu, velho? Bruno morreu. Ó, Bruno morreu. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Tirou o HP, parado. Lá, 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 lá. Tirou. Tô vendo, HP é da boba. Ó, vai ter que mudar de jeito. Vai vomitar, vai vomitar, velho. Vai vomitar. Só falta um pouquinho de HP. Daqui a pouco eu vou sair no mapa. Eita, minha espada quebrou. Amizade, amigo. Jorge, atrai o bicho que eu vou ajudar a espada aqui. Vai ajudar a espada? O que significa isso? É, amigo. Tem algum código aí em Maceió, é? O que significa isso? Cadê essa, velho? A espada quebrou, caralho. Cadê essa merda desse item, velho? Que não existe. Ó, ele tá indo na sua direção. Eu tô vendo, amigo. Caralho, eu não acredito que eu vou morrer. É muito burro. Muito burro não, filho da puta pulou em mim, velho. É, amigo, eu falei que tá indo na sua direção. Não, mas eu corri, filho da puta, bateu o dedo midinho dele, velho. Eu morri, amigo. Foi hit and kill. Ele achou que você era manicure em que ele ficou em semana passada. Foi reclamar. Conseguiu morrer, bicho. Oi? Conseguiu morrer com o quê? Do mesmo jeito que você morreu, viado. É, tá sem moral, Bruno. Boa. Boa, tá sem. É, Bruno. Vai ter que mudar essa PCN de Bruno Solvento pra Bruno só morre. Tomado por. Tá muito burro, velho. Pelo velho, o cara tá indo na sua direção aí, rapaz. Cadê, amigo? A Sine, Sine, Sine. O cara Sine, trabalha com Sine, velho. Vai no chão. Meu irmão, tu cisma de botar no mesmo lugar que o outro cara, velho. Eu sei que tem um... Eu não tô vendo que tem ninguém botando no Sine. Eu tô falando com você não. Eu tô falando com o Branco. Tá bom, então. Desculpa, senhor. Foi mal. Vou alicatar umas mangas. Vou roubar umas mangas. Ou, né, a gente não pode consumi-las e roubá-las primeiro. Eu vou ter uma galera que estudou comigo, velho. Que é muito escrota, velho. Tem uns caras que são estranhos. Você vê na escola, os caras estranhos, velho. E aí, bora? Sim, bora. Bora, amigo. Anda. Bora, bora. Quem é o zoeiro? Que matou o Sine? É, eu tô vendo. Eu quero ver você zoeiro no boys. Que não tá sendo. Pô, eu engaixei na pilastra aqui no chão. Cuidado com o Gabiru, amigo. O Gabiru aqui tá zoeiro. Porra, velho. Opa, vamos voltar pra matar. Não, 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 amigo. Eu tô... Amigo, o seu meu TPP é de lei, amigo. Amigo, eu quero dar um cagão, amigo. Volta, amigo. Já entendi o boys, amigo. Fala, puta, velho. Vai, pet start aí. Vai, amigo, start aí. Pet, pet voltou pra casa. Rapaz, tá ruim, ô, bicho. Deixa eu ver. Deixa eu assistir a luta. Deixa eu assistir a luta aqui de cima um pouco pra ver. Não, amigo. Venha pra cá. Ô, rapaz, é engraçado ver você lutando daqui. É engraçado pra caralho. O HP que o bicho tá tirando o meu aqui. O que você só faz aqui? Fugiu, amigo. Eu já saí daí faz tempo. Eu quero só pegar minhas paradas aqui. Cuidado, cuidado. Ó, ele tá doido aí. Ele tá doido, ó. Meu irmão, o cara tira... O cara tira duzentos dele. E é a mesma coisa que nada, velho. Agora o... Toma! Toma, rapaz, rapaz. Eu disse ele, acusado no raio. Vou arrancar o rabo desse bicho aqui, velho. Foi combatido sua porra? Você pode dizer que vai arrancar, né? Ele quer colher os... Poxa aí, velho. O bicho pulou, tá dentro da parede. Caralho, não dá, velho. Eu não sei nem nem o que o bicho mais tá. Quem cortou o rabo dele? Fala, quem é o zueiro? É, também não sei. Também não sei. A parede. Ele entrou na parede e saiu sem rabo. Sai daí, que eu não sei onde é que ele tá, não. Eu tô nem vendo o bicho. O bicho pulou, velho. Você tá cego e feliz. Amigo, é porque... É muita informação. O pessoal vai ficar perdido. Ah, ele tá batendo com o cotoco, esse arrombado. É, a história de cotoco, dragão. Tô batendo só no joelho dele aqui, ó. Bicho, parada. Eu levo dama, meu irmão. Que que é essa? Ô, amigo, vacile não. O jogo é mentiroso. Você não sabe disso? Vai, vai. Mete o bicho. Mete o bicho nesse bicho, velho. Que que mete o bicho nesse bicho? Me pegou. Me pegou, me pegou. Que zófia é essa? Sede aí, sede aí, velho. Acho que ele vai vomitar. Vai não, vai não. Porque ele tá bem de saúde. Quando ele vai vomitar, ele começa a dar uma zinguiada, duide. Vai dar uma rabada. Caralho, eu desviei, velho. Uma rabada sem rabo. Eita, sai. Não sei nem onde é que ele tá. Eita, quase que ele me pega. Pra ver ele pular, não é animal. A pau, não tava vendo ele não, caralho. Um bicho desse também. Vomitou. Vai, vai. Bate nele. Vomitou, vomitou. Meu arma quebrou, meu arma quebrou. Quem gosta de ficar no meio do vomitar é ele. E você. Eu não gosto não. É, amigo. O bicho não tá me cheirando aqui. Ô, Bruno. Lembra que tem que bater e sair, viu, Bruno. Eu tô batendo. O que o Bruno quer bater e ficar aí? Eu tô preso aqui, ó. O outro ficou preso lá. Ele me prendeu? Fazer o quê? Ah, desviei, amigo. Tá ligado? Não, eu sou sapiente. Ah, tá enxergando agora? Ah, capeta! Bruno já foi. Bruno. Caralho, Bruno, véi. O Bruno é uma linda, véi. É o pior que esse bicho, véi. Bruno, eu morri. Eu tava entre a pata, a traseira e a dianteira dele. Ele andou e eu morri, expliquei. Já vou me tá, já vou me tá. Já tô correndo. Tá quase lá. Vai, vai, Jorge. Vai, Jorge. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá dando a volta, filho da puta. Vai, amigo. Pega, bate nele. Bata pra fuder. Você quer bater com o cotô, amigo? Ô, amigo. Então, eu vou fuder, amigo. Vai, ele vai andar, ele vai andar. Ele vai se escar, ele vai se escar. Morreu, morreu. Quem matou fui eu, amigo. Vai, seu arcar, se matou nada, rapaz. Matei, não sei o que deu no hit. Você contou a rir de pra morra. Você contou a rir, mas morreu. Não chegou nem a ver o bairro a rir, filho da puta. Bruno, você morreu? Eu tenho a minha contribuição. Em uma série de morte, você manja, viu? Porra, você é bom pra caralho, hein? Meu super amigo. Então, amigo. Vamos lá, agora é pra Delphsons. Agora é pra Blind Town, né, velho? Pra tocar o segundo sino e tocar pra Anul Londo, velho. Ali é o inferno, hein? É, ali é o inferno na terra. Olha, se liga. É, Fire Link, né? É, só é pra Fire... Fire... É, velho. É, só que descer por outro caminho é melhor do que esse, velho. Tá bom, então. Porque se for descer por esse, todo mundo vai ter que matar o Gapin Dragon pra poder pegar a chave. Pra descer por aí, entendeu? Pior que é mesmo, velho. Então tem que descer por lá mesmo, senão... Eu e o Bruno temos que matar também. Deixa eu matar o Gabiru. O Gabiru tá zoeiro aqui. Deixou então? Deixou aí pra Bonfire? Não dá pra doar pra aquela Bonfire de Blind Town, não, né? Não. Tem que descer por Fire Link mesmo. Tem que descer por Fire Link. Pegar o atalho lá... É. Nil Londo, tá ligado? É, eu boto a sal, a gente bota a sal em onde? Acho que no início. Não sei. No início. Eu vou acabar a gravação. O que é que eu faço? O que é que eu vou largar de novo, velho? Depois da ponte. Oxe, vai não, é? Oxe, meu amigo, eu vou editar e vou dormir, amigo. Filho da puta. Oxe, filho da puta um caralho, já são 10 horas da noite. Nossa. Vou ligar pra ir na morada ainda. Boa, 10 horas da noite, velho. Ô, amigo. Então eu vou deixar os vídeos por aqui. Vou deixar os avisos com potência. Então, se despeçam, meus amigos. Falou. Falou, seus putos, vadios, negros, filho da puta. Falou um pouco de vocês. De vocês. Porra, tem que ser com arma mais 15 mesmo, porque ela mais zero não dá não. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no teu cu. Vídeos diários ao meio dia, isso se a net deixar. Baixem nosso aplicativo e curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Rapaz, agora o negócio tá ficando foda mesmo. Mesmo com arma upada. Vai da merda.